Olá, assista agora os destaques do cinema para esta semana. O filme Mulheres ao Ataque é uma boa pedida para você levar a sua mãe ao cinema no Dia das Mães. A comédia dominada pelas belíssimas atrizes Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton é garantia de muitas risadas. Também estreia o filme nacional A Grande Vitória. Estrelado por Caio Castro e Sabrina Sato, o drama é baseado na carreira do judoca Max Trombini. Vale a pena assistir. Não quero te prejudicar, Max. Filho é pra sempre. Aproveita essa oportunidade que a vida está te dando. No Cinearte Posto 4, o filme da vez é o trem noturno para Lisboa. O drama conta a história de um professor que tem uma vida monótona, mas com um certo acontecimento, larga tudo e segue seu coração. Para ver a programação completa, acesse bocnews.com.br etc. e bom filme. O filme do 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 filme do